oi gente bom dia gente tô fazendo umas coisinhas aqui em casa e vou gravar para vocês né para vocês verem o andamento das coisas aqui lembra que eu falei que eu tava pintando um guarda-roupa aqui gente então hoje eu acordei decidida a pintar esse guarda-roupa hoje é sábado né eu fui lá comprei a tinta comprei a massa corrida e comprei a tinta em pó também gente para ver se eu passo ali pelo menos na parte que tá rebocada ali da minha casa comprei logo tudo junto né a cachorra tá aqui gritando não deixa a mamãe falar não filha ó meu deus gente aí eu vou mostrar aqui para vocês ó o que eu fiz o que eu já fiz ó tá aqui gritando gente não me deixa falar não ó não me deixa falar só quer falar sozinha né filha só ela que pode falar aí gente o que eu fiz ó peguei as gavetas tava ali em cima do guarda-roupa muito tempo aqui fora lavei elas ó eu lavei gente porque essas gavetas já pegaram chuva e elas nunca incharam aí eu falei ah eu vou lavar né porque tá muito empoeirada eu lavei as gavetas as três ó tá aqui secando e pessoal o guarda-roupa tá aqui ó já limpei ele por cima já limpei aqui por dentro já limpei por fora passei a lixa aqui ó e tá assim por dentro gente tá limpinho eu passei a vassoura aqui né tirei toda a poeira que tava nele passei pano depois passei aqui tá limpando com cloro né gente porque né roupa assim muito empoeirado né aí tá assim por dentro gente aqui dentro eu acho que eu não vou pintar ele não porque né economia de tinta que eu tenho que pintar outras coisas com essa tinta né gente aquele tampinho ali não tá lá muito bom não mas eu vou manter ele por enquanto não vou trocar esse tampo porque tá firme gente olha tá firme ainda dá para segurar se eu vou colocar calçado ali alguma coisa aí gente ele tá assim por dentro ó e tá limpinho já passei pano com cloro nele por fora também eu passei pano que tava bem por lado bem sujo passei a vassoura depois eu passei vários pano nele né com cloro aqui desse lado gente eu coloquei essa folha aqui ó de compensado que uma amiga minha me deu porque essa madeira não tava muito boa não né tava com as lasquinhas sobrando aqui do guarda-roupa mesmo né então peguei essa placa aqui ó de compensado de guarda-roupa que a minha amiga me deu e cortei ela embaixo ó e preguei aqui com preguinho e mais que que eu fiz e aí gente eu comprei a massa corrida né como eu falei com vocês e ficou aí gente eu eu tinha falado eu não sei se eu mostrei eu acho que eu mostrei para vocês aí né no blog que eu gravei esses dias que eu fiz esses negócios aqui gente para dar um acabamentozinho nele né ó tá vendo peguei esses pedaços aqui de como nome a gente negócio aqui na minha frente eu esqueci o nome disso aqui é porro é forro de forro de pvc né esse negocinho ó tá vendo que a gente dá acabamento pegando é pregando uns pedacinho aqui para ver se eu consigo dar um acabamento nele mais bonitinho aí aqui onde tá quebrado eu passei a massa corrida eu passei agora porque ia até eu pintar né depois eu lixo e pinto né passei aqui passei aqui também gente ó passei aqui ó os preguinho já estão até enferrujado gente que ele ficou aqui fora pegou chuva né já e aqui também ó tá vendo eu passei aqui ó para ver se eu completo aqui porque tá uma diferençazinha aqui ó quebrou um pedaço aqui aí eu fiz assim depois eu vou lixar essas partes gente que ficou assim para depois eu pintar né mas aí eu posso ir pintando as partes essas partes aqui ó que tá sem massa eu posso pintando já né gente aí eu vou começar a pintar ele que eu tô animada né hoje eu falei não eu tenho que tirar o dia para me fazer isso porque senão eu nunca faço as minhas coisas aí hoje eu vou pintar esse guarda-roupa aqui gente vou mostrar para vocês como que vai ficar esse guarda-roupa tô doida para me ver o final dele como que vai ficar aí vou mostrar para vocês tá bom aí pessoal para mim pintar o guarda-roupa eu comprei essa tinta aqui ó essa tinta é a base de água porque eu vi no youtube que se a gente comprava é acrílica né a base de óleo se comprar acrílica ela é muito boa só que ela amarela madeira com o tempo fica amarela e eu não quero né gente aí eu comprei essa que a base de água ela é mais cara mas eu preferi comprar essa daqui aí gente eu comecei eu tô começando com uma camadinha bem fininha sabe né porque dizem que tem que ser assim né a gente ó eu tô pintando com esse rolinho comprei esse rolinho eu comecei com uma camadinha bem fininha aqui ó para poder não aí criando camadas né para ver se fica bom aí tô passando também aqui nesse negocinho ó tá aqui já passei a primeira camada agora eu vou passar aqui uma camada para vocês verem como que eu tô fazendo tô fazendo pegando aqui direto na lata aí a gente tô fazendo assim ó eu vou ficando bem a tinta para criar uma camada bem fina não sei se é o certo né gente que eu acho que eu nunca pintei móveis não gente primeira vez eu acho sabe tô fazendo assim né porque eu vi uns vídeos falando tem que ser uma camada fina não pode ser uma camada grossa de uma vez só aí eu tô fazendo assim para ver se dá certo espalhando bem a tinta e eu acho que vai dar certo gente tô achando que ele vai ficar bonito e aí tô passando também aqui nos negocinho né de pvc ó os preguinho gente ele não vai ficar perfeito tá não é minha intenção deixar ele perfeito mesmo porque eu não sei né mas eu acho que ele vai ficar bom gente tá melhorado né aí eu tô aqui passando a primeira camadinha esticando bem a tinta né porque é uma camada bem fina né oi gente voltei aqui para mostrar para vocês ó já dei a primeira de mão de tinta ó como que tá eu dei bem fina né para poder não ficar como acumulando tinta nos mesmos lugares né que fala que tem que ser assim ó bem fininha aí meu filho chegou aqui né e e botou água na tinta aqui para mim porque eu não li o rótulo não sabe eu fui lá pintando com a tinta direto mas não é assim não tem que diluir tem que diluir a água e assim são dez porções de tinta para três porções de água ele botou dez colheres de tinta e três porções de água aí ele diluiu e eu fui pintando aqui aí tá assim ó depois eu vou dar a segunda de mão também fininha se não ficar boa vou dar a terceira gente tá vendo ó tá assim ó aqui eu passei uma mão levinha porque ele já é branco né então e gente pelo visto a tinta vai render muito porque ele diluiu para mim aqui ó tem bastante aqui e a lata tá cheia ali então acho que vai render bastante oi gente voltei aqui gente para mostrar para vocês como tá ficando meu guarda-roupa olha gente eu já dei a segunda de mão é mais um pouquinho perto para vocês ele tá vendo como tá ficando eu tô passando uma de mão gente bem fininha e já até secou passei agora pouco tem uns 20 minutos aí eu tô passando bem fininho estou esticando bastante a tinta para não ficar aquele aqueles aquelas sobra né de tinta como ficou aqui ó na tinta spray devia ter lixado isso aqui não lixei é de vida lixado mas tá bom vai ficar assim mesmo e gente tá ficando assim eu acho que eu vou dar a terceira que eu tô passando bem fininha então quero bem branquinho né eu eu acho que tem necessidade de passar uma terceira de mão aqui tá vendo já tá bem clarinho mas eu vou passar a terceira de mão e gente como a tinta tá rendendo bastante né vai sobrar muita tinta então eu passei uma mãozinha aqui gente só o pincel né aqui ó sujo mesmo para dar uma até uma sei lá uma é como que eu posso dizer uma uma pintura nova né gente só uma mãozinha de tinta só para dizer que eu né tipo a desinfetado aqui dentro já passei o cloro como já falei né mas aí eu dei uma de mão aqui ó vem com a sobra mesmo do pincel e aqui gente eu passei sobre de duas vezes que eu tá lá de fora eu passei aqui ó aqui no tampo né onde vai ficar aqui eu vou colocar perfume eu acho que já teria aqui dentro quando tiver arrumadinho eu mostro para vocês e por dentro gente vai ficar assim mesmo eu não vou pintar mais não no futuro se eu resolver pintar mais né deixar ele branquinho por dentro eu mostro para vocês mas por enquanto para não gastar muita tinta eu vou deixar assim mesmo não tá perfeito não tá bonito né gente bonito não tá mas assim né pelo menos eu dei uma enganadinha aqui por dentro e por fora tá assim gente por fora tá ficando assim tá ficando assim eu acho que vai dar para vocês ver mesmo quando ele tiver dentro de casa porque aí vai ficar na sombra né mas tá ficando muito bom gente tá ficando bem bom as laterais ó a lateral dele pintei os cantinhos aqui com pincel de maquiagem pintei os cantinhos e as gavetas e as gavetas gente também ó pintei as gavetas de duas de mãos também as três gavetas agora vou dar só mais a terceira né para finalizar que eu acho que já tá ficando bom já oi gente voltei aqui agora a gente vou passar a terceira de mão aqui a terceira de mãozinha aqui deixa eu colocar esse aqui para ficar melhor coloquei aqui dentro gente ó diluir nesse potinho plástico aí vou mostrar para vocês como que eu tô passando aqui ó gente eu tô passando assim ó eu estico bem tinta para ela não ela não tá ficando enrugada gente nem com sobra de tinta do jeito que eu tô passando tá dando certo aí eu espero secar né ó estico bastante a tinta aí eu acho que é por isso que tá dando certo né porque eu estou esticando bastante a tinta deixando excesso de tinta né eu acho que eu já pintei alguma coisa antes ficou aqueles aqueles é quando fica aquelas marcas né de pingo assim né de tinta eu acho que é porque é de excesso né por causa de excesso eu acho eu acho não tem certeza né pintando aqui agora que desse jeito eu tô vendo que é isso mesmo porque não pode ter excesso né você tem que ir criando camadas devagarinho aí a gente vai aprendendo né gente vivendo e aprendendo né aí gente quando tem alguma marcação zinho vou tirando e tô fazendo assim ó aí aqui eu já dei a terceira de mão né nessa porta aqui e eu acho gente que eu vou parar por aqui né não vou dar mais de mão não aqui foi onde eu passei a massa até faltando um pedacinho ali aqui também eu passei aqui ficou direitinho ó lixei direitinho aqui ficou mais ou menos gente cai um pedaço aqui eu acho que não deu muito certo né agora passar massa corrida aqui não tinha que ser de madeira mesmo mas agora já foi aí gente quando eu terminar aqui de passar a terceira eu volto aqui e aqui eu mostro para vocês tá bom Oi gente tudo bem pessoal vem aqui mostrar meu armarinho para vocês como que ficou né gente esse armarinho aqui ele tava na frente da casa de um pessoal aí eles perguntaram se eu queria eu queria para mim né aí eu falei queria e gente aí eu dei uma ajeitada nele aqui do meu jeito né fiz o que eu pude e vou mostrar para vocês como é que ficou olha a parte de cima a parte que eu coloquei esses negocinho aqui esses negócio de ai como que chama gente ai meu deus esqueci agora aqueles negócio que eles forro gente a pvc né aqueles aqueles negócio que dá acabamento de pvc não tem aí coloquei aqui ó isso aqui eu acho que aquele negocinho que coloca fio dentro canaleta que chama eu acho aqui aí gente ficou assim por dentro ó por dentro gente eu só dei uma pincelada mais ou menos aqui e talvez eu pinte quando eu colocar lá dentro colocar as roupas dentro se eu ficar insatisfeita eu vou dar uma pintada direito assim passar mais uma de mão né para ficar melhor talvez eu passe talvez eu não passe mas gente por enquanto ficou assim ó ficou assim antes de eu colocar a roupa aqui dentro gente eu vou passar mais um paninho né isso aqui não sei que que é isso acho que é uma mancha porque eu já passei pano aqui com cloro né mas eu vou dar uma limpeza antes de colocar a roupa de novo né gente só para mostrar para vocês pessoal como que ficou as portas eu também dei uma pincelada mais ou menos por dentro ó e as gavetinhas gente ó tá vendo como ficou as gavetinhas e aí fechadinho ele fica assim vai ficar assim fechadinho eu gostei gente aqui pessoal passei massa corrida lixei e passei a tinta um pouquinho de tinta não ficou perfeito tá pessoal não ficou perfeito mas deu uma disfarçada né deu uma disfarçadinha nele e essa gaveta aqui também ó eu preguei essa parte eu que fiz né que tava sem essa parte aqui da frente essa tampinha aqui então ela vai precisar de mais um preguinho para ficar assim ó e depois gente eu vou ver se eu coloco os puxadores também nas gavetas mas esse é mais para frente eu colocando eu mostro para vocês mas por enquanto gente ele ficou assim ó eu gostei né em vista do que ele tava aqui a lateral dele ó em vista do que ele tava ele tá bem melhor já dá para colocar a roupa dentro dele aqui a outra lateral que eu coloquei nessa chapa aqui de compensado ó então gente ficou assim espero que vocês gostem né foi meu primeiro guarda-roupa que eu reformei né não ficou perfeito mas a gente vai aprendendo né gente com o tempo é boa vontade né a gente vai aprendendo eu gosto de fazer essas coisas manuais assim eu gosto muito isso me distrai muito então é isso gente espero que vocês tenham gostado Oi gente bom dia agora já é boa tarde gente já passou de meio dia pessoal vim aqui finalizar esse vídeozinho do guarda-roupa para vocês eu espero muito que vocês gostem pessoal gente não repara não tá perfeito né eu só dei assim um pouquinho a minha cara para ele né hoje eu vou colocar depois ele lá no quarto tô esperando meu filho chegar que meu filho tá trabalhando e ele não parece não gente mas ele é meio pesadinho tem que ser umas três pessoas para levar ele aí pessoal tô esperando meu filho chegar para poder colocar ele para dentro né aí quando tiver lá dentro com as coisas eu mostro para vocês eu espero que vocês gostem não reparem tá porque né tô pegando o jeito aqui eu gosto muito de mexer com essas coisas hoje eu já vi um monte de porta de guarda-roupa ali gente no lixo eu passei fui lá peguei tudo arrumei um carrinho emprestado ali e fui lá pessoal coloquei as madeiras tudo dentro do carrinho trouxe tudo tá ali tá ali fora porque a gente quer fazer muitas coisinhas aqui na minha casa né e pessoal eu não tenho assim né condições de comprar e eu acho sinceramente que nem tudo a gente tem necessidade de comprar né depois de assistir muitos vídeos aqui no YouTube aprender muitas coisas nos vídeos de reforma de móveis né até fazer mesmo pessoal faz móveis com porta de guarda-roupa e outras coisas né gente móveis é pega gaveta faz nicho um monte de coisinha né então sinceramente eu acho que se eu tivesse dinheiro eu nem compraria também gente a única coisa que eu tenho muita vontade de comprar pra mim mas futuramente quando a minha casa já estiver terminada né tudo pintadinho é é um guarda-roupa gente com espelho com aquele espelhão sabe que que a gente se vê assim dos pés da cabeça aos pés então aquele eu tenho vontade de ter um né mas isso é muito lá pra frente gente não sei né se Deus me ajudar né vamos ver aí quanto tempo eu eu vou demorar pra realizar esse sonho mas o que eu tenho muita vontade de comprar pra mim é um guarda-roupa desse né que eu acho muito bonito e aí gente eu vim finalizar esse esse videozinho né pra vocês gente ó tô fazendo o suplá também quero mostrar as coisas aqui pra vocês gente tudo pra vocês tô fazendo o suplá ó já fiz dois tá vendo esses aqui não ficaram assim perfeitos não né porque pessoal eu tô aprendendo também mas eu amo fazer crochê mas eu nunca tinha feito suplá né nunca tinha feito assim um guarda-napo assim minhas coisas sempre ficaram ovais assim eu não conseguia deixar eles redondinho né mas eu aprendi aqui também no youtube olhando os vídeos então eu aprendi ó não ficou perfeitinho tá vendo tá vendo assim essa parte aqui não ficou perfeita mas ele ficou bonito gente eu gostei ó quebra um galho né já quebra esse aqui já terminei esses dois aqui já terminei e eu comecei outrozinho ó esse aqui gente já tá ficando bem melhor tá vendo como que a gente vai aprimorando as coisas da gente olha e eu fico aqui vendo sério gente quando eu paro né pra pra ter um tempinho pra mim né gente no meio aqui das minhas coisas eu paro pra ver sério ver filme enquanto eu tô vendo filme gente eu fico aqui fazendo crochê eu amo fazer crochê ó voltei a minha prática de fazer crochê né que é muito assim muito tempo né eu fiz algumas toalhinhas de prato e aí agora minha irmã me deu uma agulha me deu linha também então eu resolvi tentar de novo uma coisa que eu gosto muito de fazer né faz muito bem a minha cabeça eu só não sei se vai dar pra fazer o terceiro com essa linha que eu só tenho essa linha aqui ó não sei se vai dar eu acho que pelo menos o terceiro vai dar pra fazer eu queria quatro né da mesma cor mas eu acho que o quatro não vai dar né mas tá bom o três já tá bom né eu faço depois eu começo outro de outras cores e aí eu vou mostrando pra vocês gente quando ficar é terminar eu coloco assim na mesa ali e mostro pra vocês como que ficou e é isso gente ó beijos tudo de bom tô aqui pensando em vídeos né pra fazer pra vocês tem o devocional hoje eu ia gravar um mas aí eu fui ali na casa da dona pintar o cabelo dela e aí eu acabei não fazendo o devocional hoje mas eu tô aqui cheia de ideia gente pra fazer vídeo pra vocês vídeo sobre insônia né que graças a Deus ó eu já misturando tudo gente vocês sabem como que eu sou né eu sou assim eu de uma coisa vou falando de outra mas mas é bom que a gente bate papo né pessoal aí gente é ó vídeo sobre insônia eu quero fazer vídeo sobre ansiedade também eu quero fazer assim é coisas que eu faço né que me ajudam insônia mesmo gente eu tô conseguindo dormir sem tomar remédio assim gente eu tomo o rivotril tá eu queria falar pra vocês eu tomo o rivotril pela manhã como falei né é pra eu passar o dia assim mais tranquilo né mais calma mas a noite gente eu tô conseguindo dormir sem rivotril gente sem nenhum calmante gente tô tão feliz né porque vocês sabem que eu já eu já tomei até 30 gotas de rivotril pra dormir e mesmo assim eu acordava à noite e agora gente eu tô conseguindo dormir sem calmante nossa pra mim é uma benção e gente se eu conseguir vocês também conseguem tá se for uma meta de vocês dormir sem depender de remédio para dormir vocês também consegue com hábitos saudáveis né então eu vou gravar vídeo sobre insônia e ansiedade comenta aí gente se vocês querem esses vídeos né se vocês querem porque quando vocês comentam gente eu fico mais animada de gravar né mas mas eu vou gravar mas se vocês comentarem eu vou ficar mais feliz né vou ficar mais animada de gravar e vocês sempre tão comentando aqui nos meus vídeos gente eu gosto muito vocês são muito queridos pra mim gente vocês é são muito importantes pra mim né aqui no canal né cada comentário de vocês é uma felicidade grande pra mim porque isso mostra que vocês estão se entrosando comigo né tá gostando dos conteúdos hoje tô até dando uma limpeza aqui na minha casa gente porque olha a minha casa tava uns três dias já sem sem ver pano sabe sem ver vassoura então hoje eu tô dando uma ajeitada aqui na minha casa eu vou ver aqui dependendo eu mostro até pra vocês o que eu tô fazendo por aqui tá bom beijos gente fiquem todos com Deus e tchau até o próximo vídeo tudo de bom as eleições são amanhã né gente eleições amanhã é mas é isso tudo de bom beijo fiquem todos com Deus e tchau beijo grande no coração e aí e aí